Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E o vídeo de hoje é Resident Evil 4 Isso aí, super lançamento, claro que não é lançamento né É lançamento entre aspas, porque essa versão HD do jogo Eu comprei aqui na Xbox Live por 19 dólares Vou download aqui agora Download não, vou escolher o HD porque eu vou começar a jogar agora com vocês Eu só dei um new game antes, só pra ver a cutscene inicial Pra ter uma ideia do que se trata o jogo Porque agora aqui jogando com vocês eu não vou prestar atenção direito na cutscene Porque eu vou estar falando feito uma matraca, que eu falo pra caceta Então eu não vou prestar atenção, então eu vou agora conversar com vocês Então O jogo tá disponível aí na live né, na PSN Na PSN eu não sei o valor, mas na live é 19 dólares E se não me engano a conversão pra Microsoft Points é 1600 Microsoft Points E ela tá disponível, é uma versão HD do jogo né Ele tá disponível como se fosse um jogo on demand Um jogo sob demanda, um jogo completo, digamos assim Tem mil pontos de Gamerscore e não 200 como um jogo arcade comum E essa é a versão HD né Daqui a uma semana, uma semana não, um pouquinho menos Foi lançado no dia 20 No dia 27 vai ser lançado o Resident Evil Code Veronica também em HD E aí eu vou também ter esse jogo novamente Pra poder fazer vídeo pra vocês também, é claro E esse vídeo foi escolhido esse jogo por quê? Pra fazer o vídeo Porque eu deixei uma pergunta Vou pular logo a cutscene Eu deixei uma pergunta lá no meu Twitter Perguntando qual jogo vocês queriam que eu fizesse um vídeo Tinha lá Esqueceu sua maquiagem? Leon Tinha os primeiros momentos jogando Resident Evil 4 né HD aqui Não pode ir por esse caminho, claro Tinha os primeiros minutos jogando Resident Evil 4 Tinha mostrando um pouco dos infectados Aliás, um pouco dos sobreviventes do Dead Island Tinha a prévia de Batman City Prévia de Uncharted Prévia do Playstation Vita Todas as informações que eu já tinha até agora E ganhou esse aqui Com pequena diferença em relação a prévia do Batman Arkham City E em relação aos personagens de Dead Island Os personagens principais Pra quem não sabe Eu tô jogando aqui pela primeira vez Mas é a primeira vez mesmo Não é a primeira vez que eu tô jogando Essa versão em HD Não, é a primeira vez que eu tô jogando Resident Evil 4 mesmo Por incrível que pareça Eu não joguei na geração anterior Resident Evil 4 E eu tô jogando agora Então eu particularmente Não tenho como muito dar informações A respeito de comparações gráficas Se realmente houve uma evolução gráfica muito grande Mas de acordo com as minhas fontes Eu pesquisei e perguntei pra amigos que já tinham jogado E eles me informaram que A mudança gráfica foi quase imperceptível Eu acredito que tudo bem Não deve ser muito grande a mudança gráfica Mas ela existe Tanto que o jogo tá em HD aqui A gente tá vendo o jogo em 720p E no Playstation 2 Ele não era assim Enfim No Playstation 2 No Gamecube Não era em 720p Então Essa evolução houve Mas não é uma evolução tão grande A ponto de você achar Que realmente você tá jogando Um jogo da geração atual Entendeu? Você comparando com Resident Evil 5 Você percebe que realmente não é A mesma qualidade gráfica Mas não é uma coisa que atrapalha tanto Entendeu? Se você parar pra pensar Olha, tá dando pra ver Se você parar pra pensar No Resident Evil 5 Enquanto tá jogando esse Aí você pode perceber isso Mas eu acredito que ao longo da jogatina Passando o tempo e tal Você acaba Você acaba deixando de pensar dessa forma Deixando de perceber isso Agora Nossa, a gente vai ter que enfrentar Esse filho da mãe aí Que caralho você tá fazendo aqui? Ele falou, né? Eita Deixa eu tirar na perna Eu sei que essa aqui é um macetinho Meus amigos da live falaram Ai, não acertei a faca Nossa, eu sou vesgo Caolho Cegueta Calma aí É diferente aqui, ó O botão também pra atirar A gente mira com gatilho O que houve com o carro lá fora? A gente mira com gatilho da direita E atira com X E a faquinha com gatilho da esquerda Tem mais um cara ali fora Eu, apesar de não ter jogado Na geração passada Eu sei um pouco da história No contexto, né? Porque Enfim, é um grande clássico Eu sei que aí são os ganados, né? Os Os infectados aí são os ganados Aí o celularzinho de alta tecnologia Do Leon Leon Vamos ver Neutralizou O cara Ok Ok Só Fazer o que O que é preciso No caso aqui Eita Será que esses caras vão entrar por aqui? Eu vi que tem uns caras Aqui está Eu sei que esses caras falam que nem retardados, né? Esses mexicanos Espanhóis Sei lá Que cidade é essa Que lugar Opa, tem uma coisa aqui Ah, munição de pistola Como é que recarrega aqui? Pera aí Ah, maletinha Olha que bacana Maletinha Será que dá pra combinar? Não, parece que não dá pra combinar Igual no Resident Evil 4 Segura Ah, o X Atira Ah, o Y vai pro mapa Beleza O B não faz nada Ah Então Recarrega Com o A Beleza Vamos dar uma exploradinha aqui dentro da casa Esperar que não entre nenhum desses filhos da mãe lá fora Eca Que nojo Eca Um monte de caveiras Subir a escada aqui Ah, cara Tá bonito o jogo, sabe? Não tá uma coisa feia Tipo assim Se você pensar Tô jogando um jogo do Play 2 Tá, você pode pensar que eu tô jogando um jogo do Play 2 Mas você pensa que eu tô jogando um jogo do Play 2 Eita Pera, pera Já já falo Já já falo Olha, vamos lá Vamos ver se agora funciona a técnica Ah Olha os dois Ai, tem um aqui Olha, ficaram brilhando Eles morrem e ficam brilhando coisas no chão Olha Eu tô ligado nessa técnica da faquinha aqui Que meus amigos falaram Pra economizar munição Ai, ufa Parou a música Sinal de que As coisas vão ficar mais tranquilas Pelo menos eu acho Tem uma placa aqui Que isso Pueblo Vamos Vamos pro Pueblo Pro povo Uma tradução simultânea em espanhol Aqui, tá pensando o que? É aqui mesmo o caminho? Deve ser pra cá, né? Tá dizendo Pueblo pra cá Vamos pra cá É, eu quero matar esse abutre Pera aí Ele é muito feio Eu ia falar que é preto Mas se eu falar isso Vão achar que é preconceito Então ele é muito feio Só Ó, uma plaquinha Eu quero matar aquele também Olha, ele morreu E soltou uma coisa Olha Nossa, o abutre morreu E cagou dinheiro Esse aqui cagou uma granada Tá bom Valeu a pena então Gastei duas balas Recarregar Tem um barulho de um lobo Um cachorro Sei lá o que é isso Mais uma placa Pueblo Pra cá também Bom Se eu ir pra Ir pra vila Deve ser pra cá mesmo Ah, olha uma Olha aqui tem umas Armadilhas Que nem do Resident Evil 5, ó Tá, tudo bem É do Resident Evil 5 Que é que nem essa aqui Mas como eu só joguei o 5 Não joguei esse Então essa é a minha base De comparação Resident Evil 5 Onde tá esse cachorro latindo Que eu não tô ouvindo, cara Um forasteiro Um forasteiro Cadê O cara Ah, ali Taticazinha de atirar no pé Ai Vai lá Corre da faquinha Faquinha, faquinha Toma, toma, toma Morreu Olha a boca rosa do cara Ah, eu pensei que aquela coisa voando Ele fosse um bicho Um bicho Ai, putz Pisei na porcaria da armadilha Ah, já alertei a armadilha Tá, onde é que cachorro é esse Que tá ganindo aqui Tão ouvindo também Eu sou Ou aqui em casa De repente aqui em casa Eu não sei, né Deixa esse cachorro pra lá Deixa esse cachorro pra lá Eita Eu Perdido aqui Os controles Pra quem Sei lá Quem É louco Igual a mim E nunca jogou esse jogo Vai estranhar um pouquinho É meio diferente Você Quando você Quando você mexe a câmera Tipo Normalmente Você tá andando pra frente E você mexe a câmera pro lado O seu personagem Vai pro lado Aqui não A câmera é independente Do personagem Eu tô Tanto que eu tô usando aqui agora Nem tô usando O analógico da direita Que é o da câmera Eu tô usando só o da esquerda mesmo Que é com ele Que você faz toda a movimentação Tanto pra um lado Pro outro Pra ir pra trás Não adianta nada Você usar a câmera Nesse aspecto Pra você mudar de direção A câmera mesmo Só pra você poder olhar pro lado Mas O que vai dar Ditar como você vai se movimentar É o analógico da esquerda Mais ou menos o padrão Do que segue atualmente O 3DS Que tem um analógico só E aí os jogos como O Mercenaries Mercenaries Reunion Aliás O Mercenaries 3D Ele usa esse sistema Achei uma graninha ali Não entendi nada O que ele falou Mas beleza Vai Chute Toma Caiu Ajoelhado Ajoelhou Eu tenho que rezar Ou não Já morreram Olha Olha os corpos ficam no chão Eles não somem Legal Opa Mas essa pontezinha Não tá me cheirando bem Mas vamos lá Morre Vem cá Vem cá Não Não foge não Volta aqui Eles estão indo embora Não Não Nem querem encarar o Leon E eu não vi o cachorro Até agora Parou de chão Eita Tem um cara aqui Ai Filho da A vida é muito baixa Cara Olha lá Como já tá a vida do Leon Já tá no amarelinho Já mano Deixa eu ver se tem Eu tenho só uma maconhazinha aqui Ah e tem um spray Pelo menos Tem uma granada O que tem aqui em cima Keys Treasures Deve ser os tesouros Que a gente vai encontrar Mapa Mapa aqui Esses S Ah o S é o save né Beleza Tá Deixa o menu pra lá Ó bacana Munição de pistola Legal Eu tô ligado que munição é um pouco escassa nesse jogo Pelo menos me falaram Vamos ver o que ainda traz dessa porta demoníaca Aê Olha mais uma vez falando no radinho Walk toque Isso aí já era O iPhone fez isso agora né É Para você falar Vendo ao mesmo tempo Com a FaceTime Mas aí já Anteciparam É que isso Pera aí Deixa eu ver As instruções Manual de instruções 2 Ah Isso eu já sabia Aqui pra dar reload com A Tá ensinando muito tarde Ah Sério é Também já sabia Ah Essa eu não sabia Ah Change Ah tá Pra mudar lá no inventório No inventório No inventário Inventório Caraca Tá beleza Não quero saber disso Vamos Vamos em direção A vila Olha a vila ali Look Vamos ver Olha o binóculo Atravessando o cabelo dele Dá um zoom Eita Estão queimando o tio ali É o cara Acho que o cara estava dirigindo Não é não Eita Vamos pro meio da galera Então né Vamos lá Eita Se bem que era melhor Usar uma ervinha Primeiro né Ae pronto Minha vida ficou verde De novo Mata a galinha Mata a galinha Olha só a mulherzinha Pegando água A dona florinda Aqui Agora hein Nossa Tô com a olho Chute Cai 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 Morre Morre Ai tá vindo uma aqui Pera aí Eita Calma aí Calma Ai ai Faquinha Faquinha não Machadinho Nossa Muita gente Ah socorro É Fugir A galinha que tá morta aqui Nossa Que Machadinho Sniper do cara Vocês viram Ai pera O cara já Ah solta 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 Ai meu Deus Eu tô com a vida amarela De novo mano Não 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 Solta Ai caraca Quase que esse me acerta Deixa eu ver se tem alguma coisa Dentro dessa casa aqui Eita É uma Cutscene Vai Por detrás Vai Por detrás Dublagem espanhol É a melhor coisa do jogo Olha que bacana Ferro Motosserra Não acredito que vem cara de motosserra agora Pentelhar a paciência Eu odeio cara de motosserra Tá vindo cara de tudo quanto é lado Vou fazer uma barricada aqui Deixa eu ver se foi igual do Resident Evil 5 Ah dá pra empurrar Empurrar esse aqui pra aguentar mais um tempinho Vamos ver o que que tem aqui Olha dinheiro Grana Quero grana Não queria grana agora né Eu queria na verdade uma arma nova Olha os insetos ali Beleza Eu vou lá pra cima Ai o cara da serra já tá aqui Olha uma shotgun Ah Now we're talking Now we're talking Só que eu vou pular pra fora Olha bala de Bala de shotting Ó Pula, pula, pula Desce, desce, desce Pula Leon Foi Pera aí Agora deixa eu Dar uma distância aqui O que que tem nessa torre aqui Vamos subir né Assim que a gente descobre Não dá pra usar o inventário enquanto tá subindo Tem que esperar parar Tá Vou usar o spray Não, não vou usar ainda não Espera perder um pouquinho mais de vida Agora eu espero ele subir aqui O otário E quando ele estiver subindo Ah pera, deixa eu mudar pra shotgun Ae, pronto Quando ele subir Eita ferrado Sobe, sobe Não vai subir não Sacana, não sobe aqui Nossa, é estranho no início Ai, que isso Tô pegando fogo Desce, desce, desce Desce, desce Eita, agora eu vou ter que usar o spray mesmo Teveu acelho picadinho Teveu acelho picadinho Ó, o cara vai fazer um picadinho pra mim Demorou Tô com fome mesmo Tá tarde já Nossa, olha a galera ali Vindo do jogo do Flamengo Contra o Corinthians Nossa Que isso, tá vindo mais? Ah, meu Deus Tá vindo mais gente ainda Cadê eu? Nossa, eu voltei Tomando uma Sei lá que porcaria é essa Na cara Olha o cara da serra Caiu Vai, morreu Recarrega rápido, rápido Ai, a machadinha Uh, vem na minha testa Olha lá o cara da serra ali Ai, meu Deus do céu Peraí, tenho que acertar ele Ai Solta, solta, solta Solta, solta, solta Solta, solta, solta Não, não Ai, capô Nossa, passou pelo meu pescoço Ah Não, não, não Não, não Ah, meu Deus do céu, mano Ai, ai, ai Deve um tempo Pra vocês acostumarem Com o controle, viu De repente Quem já Já tá acostumado Não 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 ligaria, né Tipo, quem tá acostumado Mas acho que Ninguém Pegou do Play 2 agora, né Vou Ver do Play 2 agora Então Quem tá acostumado Ah Pula essa cutscene Tá, não quero ver isso Eu vou entrar lá direto Pra pegar a shotgun O cara Mierda O cara tá reclamando Da vida ali Detrás de ti, imbécil Pula, pula, pula Cutscene Vai, fecha aqui Põe o armário Vai lá Empurra Empurra ali Vai Eita Vocês são fortes Sobe, sobe, sobe Shotgun Ai Pega, pega, pega Aí O que é isso aqui Granada o que Ah, granada Explosiva mesmo Deixa eu pegar a munição De shotgun E sair logo dessa casa aqui Que ela Eu queria na verdade Descer pela escada Ele empurrou a escada Tudo bem Vamos lá Cadê o cara da serra Tá ali, ó Olha ele dando a volta Ele tá retardado Indo pro outro lado Olha o que que é isso A galinha botou um ovo É difícil seria o ovo Botar a galinha Vamos lá Peraí, deixa eu dar uma distância Cadê o cara da serra Ah, meu Deus Esse machadinho do cara Meu Deus Peraí, vou ter que me curar de novo De novo não Nessa vez Nesse save Ah, agora Vamos lá Cadê Eu nem botei a shotgun ainda Agora sim Esse barulho dessa serra aqui Me deixa Perturbado Cai Nossa, peraí Eu já ia lá da faquinha no cara Mas eu tô vendo que tem um monte de gente me seguindo Deixa eu aproveitar então Porque tem granada aqui Vamos mandar nessa galera Olha lá Caiu um monte Olha, soltei do cara Tá vindo mais gente Agora é no Ah, é a faquinha Machadinha da cara Olha a erva Olha, vermelha Deve dar pra combinar Eu não usei ainda Vamos lá Use, combine Combine Aí, pronto E aí vai curar mais Eu vou comer o ovo antes Cura também Aí É igual o Resident Evil 5 mesmo Deixa eu botar A shotgun Cadê o cara da serra? Morreu? Não, tá aqui Ah, não é uma boa ideia eu fazer isso não Ele vai levantar já Tentando me dar a serrada que eu conheço Olha quanta gente aqui, cara A galera Vai, agora vai pegar nele Aí, moco Caiu Ah, faquinha Sniper Cara, esses machadinhos dos caras são sniper Eles são infinitos, cara Olha, mais uma maconha vermelha Ah, meu Deus Olha a serra aqui perto de mim Te vou ia matar Não, matar não Eu quero o pecadinho Deixa eu achar o cara da serra de novo O que a gente tem que correr E dar uma olhadinha pra trás Olha ele aqui Deixa eu esperar chegar mais perto Vou dar mais tempo Aí, caiu Morreu? Morreu Ó 10 mil dólares, mano Em barras de dinheiro Que valem Em barras de ouro Que valem mais do que dinheiro By Civo Santos Acho que agora eu devo só que matar esses últimos, né Acho que era uma boa ideia Eu economizar minha bola de shot Mas como eu vou reiniciar esses Ai Acabou minha bala Ai Pera aí Deixa eu voltar então pra pistola Olha a galera Tá vindo de todos os lados ali Ah, tá Desbrincadeira com a minha cara também já, né Pera aí Agora eu vou ter que Deixa eu ver o que eu vou fazer Ah, tem bastante bala também Eu vou me curar? Não, ainda não Eu quero ficar vermelho Porque eu acho que vai curar a vida toda Essa paradinha ali Morre Morre Toma uma facada na bunda O que é isso aqui? Bala de quê? Uma bala de shot, diga mais Acho que não vai precisar não Não, vai precisar sim Olha a galera vindo de novo Espero que Kika recarregue rápido Recarregue, vai, 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 vai Ai, voltou picadinho Viu, voltou picadinho Acertei Detrás de ti, cadê? Tem algum cara aqui atrás? Pera aí Olha, não é que tinha um ali Detrás de ti, imbecele O cara avisa Valeu, obrigado Pera aí Ficou vazio de novo Minha bala de shot Vamos De pistola Chute Toma Ai, nossa Você quase me pegou Ah, cara Você tá me enchendo o saco Sabia? Ai Peguei mais grana Isso aí A galera vindo pra cima de mim Eu tô preocupado em pegar dinheiro aqui Ai, eu já ia tentar dar faca Ai, morreu Ai, pronto Acho que acabei Essa primeira parte aí Tá, se eu não acabei Eu vou acabar o vídeo já por aqui Senão vai ficar muito longo esse vídeo Esse vídeo foi mesmo Só pra mostrar as minhas primeiras impressões Aqui jogando Resident Evil 4 E jogando já direto em HD Direto em High Definition 720p Inclusive a opção que tem aí pra vocês E não se esqueçam de se inscrever E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal do Youtube Youtube.com Barra Guilherme Gamer Se você gostou desse vídeo Não esquece de adicionar esse vídeo aos seus favoritos aqui do Youtube Pra eu saber que você gostou E pra você dar aquela força bacana pro GG Pro Guilherme Gamer Divulgar o trabalho Que é feito aqui pra você Ai, acabei mesmo Resident Evil Beleza, então Deu certinho o tempo do vídeo Valeu, até a próxima Tchau, tchau Fui Conquista ainda, ó Isso aí Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau